Oi meus amores, o vídeo de hoje trouxe muitas novidades pra vocês, mas já adianto que esse vídeo foi gravado antes do lockdown aqui em São Paulo, então fui em busca de muitas coisas lindas pra vocês, eu espero muito que vocês gostem, se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações, convidem todo mundo pra se inscrever no canal da Azul se ainda não for inscrito, a Azul tem liberado um vídeo melhor do que o outro no canal dela, então se você não acompanha, você está perdendo, me acompanhe na comunidade, nos stories do canal, que eu vou liberar uma super informação bombástica pra vocês por lá, então se vocês não acompanham, vocês vão perder, eu vou deixar todas as informações das lojas aqui embaixo no box de descrição, pra vocês comprarem e receberem as peças em casa, tá bom? Então chega de blá 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 e bora pro vídeo! Gente, esse vestido está uma febre aqui no braço, praticamente todas as lojas têm esse vestido, tanto como o Moda Boutique, como as lojas aqui no Shopping Voucher Premium, o preço dele também está muito bacana, ele tem um caimento perfeito no corpo e a loja, ó, é da Bella Cor Fashion, gente, é uma loja de bolivianos, e eu sempre falo pra vocês que loja de boliviano tem uma costura impecável, então assim, tá uma febre esse vestido aqui, ó, para os estados que não vai fazer frio ainda, dá pra comprar aqui, tá bastante calor, tanto aqui em São Paulo como no Nordeste, Sul, Sudeste, enfim, olhem que perfeito! Como eu falei pra vocês, o preço está incrível, ele está saindo R$75,00 no atacado, mínimo 3 peças aqui na Bella Cor, e R$80,00 no varejo, mas gente, vale a pena, viu? R$80,00 muito bem dado, olhem que perfeito! A qualidade também é sensacional, tem os detalhes no barrado também, tem dois tipos de oncinha, ó, na verdade são três, esse, esse e esse aqui, ó, olhem que perfeito esse daqui também, três opções, ó, pra quem não gosta dele com manguinha, você pode comprar ele com alça, gente, os vestidos longos aqui estão maravilhosos, e tem muita peça, ó, tá vendo aqui o saco? Tem bastante peça, porque ele está febre aqui no braço, praticamente todas as lojas tem, esse aqui que eu estou mostrando pra vocês fica no térreo do Shopping Valtier Premium, na Bella Cor Fashion, e tem um caimento incrível, impecável pra quem gosta de vestido longo, eu não sou fã, porque eu sou bem baixinha, mas eu confesso que eu estou enlouquecida por esse vestido aqui também, ó, meus amores, me colhe modas, aqui também no térreo do Shopping Valtier Premium, vou mostrar outras estampas que dá pra você super usar ainda nesse finalzinho de verão, olhem, dois vestidos, esse daqui eu achei que fosse um macaquinho, mas olhem que perfeição, dá até pra usar como saída de praia também, ele está saindo R$60,00 no atacado, mínimo três peças também, olhem, que lindo, tampa de banana, do lado tem esse daqui que também está saindo R$60,00, olhem, aqui no térreo do Shopping Valtier Premium, tem outras cores dele também, olhem que tudo, gente, tem no pink, então vale muito a pena pra usar como saída também, Nordeste nunca faz frio, então dá pra você super arrasar nas peças, eu confesso que eu fiquei enlouquecida com esse daqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó, o detalhe da manga, perfeição, loja de boliviano, e vocês sabem que loja de boliviano tem a costura impecável, né, gente, então vale muito a pena, ó, a fabricação própria deles, vou deixar todas as informações pra vocês aí, no box de descrição aqui no... Gente, Silvia Fashion aqui no Albras, é uma loja que, ó, é bem na calçada mesmo, em uma das entradas, olhem que lindos os conjuntos, gente, os shorts alfaiataria saindo R$45,00, olhem que lindos os modelos, esse daqui, ele é quase um godê, sabe, mas não é tão godê não, é, tem outra cor, tamanho PMG, R$45,00, a calça rosinha também, R$65,00, olhem, que maravilhosa, gente, que calça linda, shortinhos R$45,00, olhem que perfeição, eles variam de R$45,00, R$50,00, tá, depende do modelinho, mas esses ele falou que é R$45,00, as camisas, elas estão saindo R$50,00, olhem que perfeita essas daqui, maravilhosa com esses detalhes aqui da renda também, ó, muito bonito, tamanho PMG, tem outras cores também, tem essa daqui, ó, que também tá saindo R$50,00, ó, o composê com rosa, como fica bonito, gente, fica perfeito, tem outras cores dela também, tamanho PMG, e do lado, essa daqui também tá R$45,00, olhem, pra vocês verem a cor da camisa, tá, aqui da Silvia Fecho, no térreo do Shopping No Brás, bem aqui numa da saída. Meus amores, punk modas, ó, camisas a partir de R$70,00, olhem que linda, que detalhe de o point sprint, ó, qualidade de tecido pra mostrar pra vocês, com detalhezinho da renda, tem assim, ó, completamente transparente, com um lacinho de renda, as calças a partir de R$70,00 também, aqui na funk, hoje é a sexta-feira, último de antes de fechar aqui no Brás, então tá muito, muito, muito cheiro, aparecendo segunda-feira, ó, gente, que loucura, a partir de R$70,00 as camisas aqui, e a qualidade mostrando de partinho pra vocês, marcação aqui, ó, a partir de R$100,00, ó, tá bem cheia a loja, olha que lindas as camisas aqui, eu gosto de gravar essa loja pra vocês, mas eu tô dando uma segurada assim, porque tá bem cheio e hoje vai fechar, então antes de parar os 15 dias, então tá bem lotado, mas as camisas elas estão a partir de R$70,00, mas ó, tem muitas opções de peças bem bonitas, conjuntos, vestidinhos, shorts, alfaiataria, ó, shorts alfaiataria também tem um em todos, eu vou deixar as informações da loja aí pra vocês entrarem em contato com eles no Instagram, tá, gente? Olha, quanta coisa linda, conjuntinho, esse conjuntinho da Mermó, desse daqui, ó, ele tá R$120,00, então tem muita coisa aqui, gente, pra mostrar pra vocês, mas como é o último dia aqui de fechar, tá bem lotada a loja, não tem como entrar lá e mostrar pra vocês, mas variam esses valores, tá, de R$70,00, as camisas, ó, tem blazer também, nossa, gente, tem muita coisa bonita aqui na sua loja, uma camisa mais linda do que a outra, olha, Meus amores, encontrei o mesmo macacão, agora eu vou mostrar mais de perto pra vocês, aqui em outra loja, ó, no box 246, o mesmo valor, ó, R$120,00, tanto no atacado como no varejo, olhem que perfeição, ele tem outras cores dele também, ele tem esse detalhe, olhem que perfeito, ó, os detalhes do cinto, impecável, gente, tem outras cores, alfaiataria, ele não tem bojo, mas ele é extremamente chique, a cara do outono e invierno 2021, também tem muitas calças alfaiatarias, quantas ainda as calças? Calça tem 70, 75, As calças de 70 a 75, olhem que perfeita, gente, as calças alfaiatarias, ó, ele deixou entrar pra mostrar pra vocês, olhem que lindas as calças, tamanho PMG também, a qualidade incrível, olhem, se vocês quiserem que eu grave muito um vídeo só dessa loja, vocês comentem aí embaixo que eu volto aqui pra gravar um vídeo dessa loja, ele é super receptível, muito bonzinho, ó, tem todas as informações da loja aqui pra vocês, tem muita coisa linda, camisa também, super vai usar agora no outono e inverno, preço extremamente acessível, shorts alfaiataria, um mais lindo que o outro, gente, então comentem muito aí embaixo, venham aqui na loja que eu tenho certeza que vocês vão amar as peças. Então, meus amores, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei, se ainda não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações, convidem todo mundo pra se inscrever no canal da Azul se ainda não for inscrito, a Azul tem liberado um vídeo melhor do que o outro no canal dela e se você não acompanha, você está perdendo, me acompanhe no Instagram que lá eu converso com vocês sobre diversos assuntos, comentem muito aqui embaixo o que vocês querem que eu traga, não se esqueçam de deixar muitos likes e enviar esse vídeo pra uma amiga, prima, tia, todas as informações da Cuponomia está aqui embaixo no box de descrição e também das lojas, também está tudo aqui embaixo disponibilizado pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos, tchau! Tchau!